E a Feira do Empreendedor chegou ao segundo dia com palestras e ações voltadas para quem tem ou pretende abrir um negócio. A reportagem é do Francisco José. O segundo dia da Feira do Empreendedor de Terezina foi marcado por intensa participação de visitantes da capital e outros municípios do estado. O bom é porque está melhorando as empresas daqui mesmo, as empresas do Piauí estão renovando. Está sendo excelente, o movimento está bacana, me surpreendeu. Praticamente toda a cidade está aqui, sinal que a feira está positiva. A programação também contemplou a pauta municipalista por meio de um espaço de diálogo com os prefeitos eleitos no pleito deste ano. O SEBRAE tem sido um grande parceiro dos municípios. A maioria dos municípios já tem a sala do empreendedor. vem incentivando os municípios a trazer esses microempreendedores para ter o seu próprio negócio. Isso tem mexido muito na economia de forma positiva nos municípios piauiense. Então é uma parceria de resultado do SEBRAE. E só para benizar o presidente Julinho com toda a sua equipe do SEBRAE, que vem fazendo um grande trabalho oxigenando as economias dos municípios, como também, no todo, atendendo também os empreendedores para captar recursos e investimentos oxigenando a economia. Entre as principais atrações desta quinta-feira, os destaques foram para as palestras da empresária Luísa Trajano e da blogueira Nath Finanças. Para o coordenador da feira, o segundo dia do evento foi acima das expectativas. A feira do empreendedor sendo mais um grande sucesso, superando nossas expectativas de público. os empreendedores participando ativamente das palestras, das oficinas, das mentorias, conhecendo as oportunidades de negócio que a feira tem para oferecer.